Começaram os jogos de guerra. Lembra que eu venho falando pra vocês já com ênfase há alguns meses sobre como está aprofundando aí esse conflito. Rússia-Ucrânia e envolvendo as nações da OTAN. Pois é, os exercícios militares eles já começaram, a coisa está ficando cada vez mais perigosa. O Vladimir Putin deu uma entrevista e ele falou novamente com todas as letras sobre o uso de armas nucleares, que faz parte da doutrina deles e que se ele achar necessário, eles vão utilizar. Mas, gente, são ameaças, né? No fundo, todos eles sabem, tanto do lado da OTAN quanto da Rússia, que se chegar nesse momento de ter que usar esse tipo de armamento, vai sobrar o quê? O que é que vai sobrar pra que eles possam liderar pra dizer que é seu o que conquistou? Porque não tem vencedor nisso, né? É a humanidade sendo colocada na era das trevas caso isso aconteça. Então é esse o perigo que nós estamos vivendo. Nós estamos num perigo tão grande de que em um instante a vida no mundo inteiro pode se transformar. Então imagina, você dorme e de repente você acorda, se você não estiver numa área afetada diretamente, e tudo que você conhecia desse mundo já não mais é. Nós estamos com essa possibilidade, né? Bom, a Bíblia é clara quando fala sobre eventos futuros e sobre grandes angústias, como até mesmo o tempo da angústia de Jacó, o qual nunca houve. Quem acredita na Bíblia sabe que nós estamos, muito tem essa opinião, vamos dizer assim, de que nós estamos no início das dores do parto, né? Mas é nos avisar do quê? Para a gente não temer, porque essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. É por isso que nós estamos vendo um agravamento de tanta situação, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, coisas tão absurdas como o vídeo que eu fiz ontem falando sobre o Haiti, onde até mesmo canibais estão atacando a população. É surreal. Vamos lá que eu quero te mostrar na tela, falar sobre exercício e mostrar aí o que o Vladimir Putin falou. Compartilha, deixa a sua opinião, se inscreve no canal se não é inscrito. Eu só tenho um recado aqui de 40 segundos para você, rapidinho. Nos últimos meses, eu tive a chance de viajar por vários países, aproveitando o máximo do meu tempo, de segunda a segunda. O que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não está monetizado devido aos temas que abordo, sempre buscando a verdade para você. No entanto, isso não me incomoda, pois hoje eu entendo como é que a internet funciona e consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo com dinheiro no bolso. Quer saber como é que eu faço isso? Fique até o final do vídeo que eu vou te contar. Bem, agora que você vai ficar até o final, vamos lá. Vladimir Putin, nós disse o quê? Nós estamos prontos para uma guerra nuclear. Está lá no próprio Rede X, o Mário Naufal divulgou. E só um parênteses aqui, por falar em Rede X, vocês viram que o Elon Musk vai lançar um aplicativo concorrente ao YouTube, uma plataforma de vídeos. E eu acredito que vai ser o quê? O próprio X, mas uma transformação está para chegar e vai ser disponibilizado para a televisão também, né? Então, concorrência. Quando tem concorrência, gente, aí as coisas melhoram bastante e começam a oferecer serviços melhores. Na Rede X, você tem ali a possibilidade de divulgar muito conteúdo e sem tomar pancada. E isso vai ser bom trazer concorrência. Bom, ele diz aqui ó As armas existem para serem usadas e temos os nossos próprios princípios e regras de combate estamos prontos para usar qualquer tipo de arma inclusive as que você mencionou, nuclear. Se a existência do Estado Russo estiver em jogo se a nossa soberania e independência estiverem em jogo está tudo escrito em nossa estratégia nós não mudamos isso. Então, ele já coloca ali a questão no seguinte ó, essa é a nossa estratégia nós vamos agir conforme nós temos aqui tudo documentado, feito, toda a nossa estratégia só vamos cumprir. Então, se tivermos aí ameaçados nós vamos ter que usar. Também teve uma fala recente do Papa Francisco que ele falou que era a hora da Ucrânia negociar de levantar a bandeira branca e etc. A Rússia mandou a proposta e é claro que a Ucrânia não vai aceitar algo assim mas mandou uma proposta para acabar com a guerra que seria a rendição total da Ucrânia e basicamente assim, o resumo é reconhece a vitória reconhece que é tudo Rússia agora e acabou a Ucrânia, né? Então, provavelmente isso não vai acontecer, né? Bem, e aí os tambores de guerra está no próprio daily mail essa matéria que comecem os jogos de guerra pessoal do Reino Unido junta-se à força da OTAN de 20 mil para o maior exercício militar numa geração enquanto os rivais Rússia, Irã e China se reúnem para exercícios no Golfo de Oman Então veja, pessoal não precisa ser um analista profundo, né? ser um professor de geopolítica para você entender o que é que está acontecendo Então, de um lado você tem um grupo aliado OTAN OTAN ali fazendo seus exercícios numa preparação o maior da história recente e do outro lado você tem o grupo Rússia-China-Irã fazendo seus exercícios nessa preparação do grande embate que vai chegar Por quê? Porque o que está sendo disputado, gente talvez não vai ocorrer essa negociação porque o palco da Ucrânia não é uma coisa só simples Ah, é só a Ucrânia que está sendo disputada Não, é uma coisa muito maior O que está sendo disputado hoje é quem vai liderar o mundo Os Estados Unidos não vão abrir mão É o que eu falei para você do sujo falando do mal lavado, né? Quando eu falo Que moral tem, por exemplo, Joe Biden? Você conhecendo o Joe Biden o que aconteceu na eleição americana tudo Qual a moral que Joe Biden tem? Hillary Clinton Bill Clinton George Soros Obama Obama, esses caras para falar, por exemplo, de Xi Jinping para falar do Vladimir Putin Tem moral alguma? Vamos ser sinceros Não tem, né? Uns, você já sabe o que esperar que é da China que é da Rússia É o sistema deles lá político Se falar contra o governo se se manifestar vai tomar a paulada mesmo e acabou O outro finge ser democracia e exporta esse fingimento para o mundo Olha o que estão fazendo contra Donald Trump Até mesmo tentando a prisão dele Por quê? Por ser antagônico a esse sistema Então qual é a diferença? Tem moral alguma para falar, gente? E aí eu digo a vocês Você acha que os Estados Unidos vão abrir mão fácil da hegemonia? Porque o que está em jogo é quem é que vai dominar o mundo daqui para frente Os Estados Unidos lideraram pós-segunda guerra mundial numa nova ordem que já está velha E a desejada tão teorizada nova ordem mundial que os globalistas buscam é o que está em jogo porque se levantou ali a Rússia principalmente mas a China junto e estão com os BRICS propondo a nova ordem mundial multipolar que eles dizem que todos ali vão vão comandar e etc um sistema diferente estão rechaçando o dólar o BRICS já vai propor aí a sua própria moeda de transação deixando o dólar de lado a partir do momento que o dólar for deixado de lado o império dos Estados Unidos começa a ruir mas não pense também que é à toa tem muita gente muito né por trás ali dos próprios Estados Unidos que estão atuando para que isso aconteça a destruição dos Estados Unidos todo o império caiu gente talvez o dos Estados Unidos está chegando o momento e muito por culpa de muitos que estão lá dentro e é o que o Trump sempre fala o Reino Unido se juntou a mais de 20 mil membros né muitos ali 20 mil militares da OTAN para participar do maior exercício militar numa geração o Carrier Strike Group da Marinha Real liderado pelo HMS Prince of Wales juntou-se a mais de 30 navios 4 submarinos e várias aeronaves de países como Canadá Dinamarca, França e Espanha reuniram-se nas fiordes noruegueses no início deste mês para participar do exercício Joint Warrior uma fase do exercício Steadfast Defender liderado pelo Reino Unido que visa testar como as nações da OTAN e os parceiros aliados podem trabalhar juntos em situações hostis olha aí aconteceu no momento em que navios de guerra chineses e russos também se juntaram aos aliados iranianos para participar num exercício que visava manter conjuntamente a segurança marítima regional né a segurança marítima as manobras começaram no Golfo de Oman na noite de terça-feira e envolveram um contra-torpedeiro chinês uma fragata e um navio de abastecimento bem como um destacamento de navios russos da frota do Pacífico do país então você vê toda essa preparação né o mundo hoje ele está numa corrida armamentista é uma nova corrida o mundo hoje está numa nova guerra fria barra quente né é quente que eu falo essas trocas de ameaças as próprias palavras aí do Papa Francisco né autoridades aí Donald Trump tantos outros né que falam que estamos a um um passo né de uma terceira guerra mundial estamos num momento muito perigoso é o que nós estamos vivendo e aí acabam acontecendo essas situações esses treinamentos a Suécia entrou para a OTAN né e o próprio James Stoltenberg falando que a Ucrânia é só questão de tempo então imagina a pergunta hoje você sabendo de tudo isso o que que pode evitar que um confronto entre essas potências aconteça gente o que que pode evitar porque hoje tudo indica que estão em rota de colisão a pergunta quem vai evitar será que vai conseguir o que que vai acontecer temos que observar atentamente essas movimentações porque a vida de todo mundo está em jogo né entre aspas nas mãos de políticos aí causando tudo isso né e pessoas que estão por trás deles principalmente coordenando esse manicômio que se tornou o mundo porque hoje o mundo infelizmente é realmente mas a bíblia ela é clara né eu comecei o vídeo falando da bíblia eu vou terminar falando né fala sobre o tempo do fim né fala que estaria como como os dias de Noé próprio senhor Jesus o que que ele disse quando o filho do homem vier né acaso achará fé na terra o que que ele está dizendo com isso acaso será que vai ter será que vai ter algum remanescente e hoje é o que nós estamos vendo cada vez mais a coisa piorando esse sentimento né anticristão anti né judeu né aflorando essas agendas né terríveis promíscuas sendo implantado tudo quanto é lugar a humanidade se perdeu então o que devemos ser remanescentes o chamado remanescente fiel é isso que nós devemos ser deixa sua opinião comenta no vídeo se inscreve no canal ativa as notificações para não perder os próximos e como eu lhe prometi eu tenho aqui o recado para vocês e para você que ficou até o final do vídeo e deseja descobrir como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto viajo o mundo realizando o meu sonho sem depender do youtube sem dar satisfação para chefe irritante eu não sou o único não muitas pessoas comuns estão lucrando muito com a internet dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet há algum tempo eu nem mesmo imaginava que isso seria possível mas hoje eu sou grato agora só preciso dedicar cerca de duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias e não não tem nada a ver com esquema de apostas é algo totalmente honesto assim como eu uma pessoa comum e como milhares de brasileiros também comuns você pode conquistar isso tudo que você precisa é determinação e alguém experiente para orientá-lo clica no primeiro link na descrição entre em contato com o Tiago Gomes e ele te guiará mostrando o passo a passo para começar a ganhar dinheiro na internet pelo celular e se quiser viajar o mundo também aí sem preocupações bem oportunidade tá aí gente primeiro link na descrição que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo que Deus abençoe